Foi aprovado em segunda votação o projeto de lei do Poder Executivo enviado à Assembleia Legislativa com o novo valor do Mais Social, que passará de 300 para 450 reais. Com a sanção, o aumento terá validade a partir do dia 1º de janeiro de 2024. De acordo com o governo do Estado, serão investidos mais de 700 milhões de reais em dois anos com o programa. Na realidade, é votação final, já foi feito esse debate, passou em todas as comissões. O Mais Social está encerrando a votação essa semana, já para encaminhar para o governo. O Mais Social é um auxílio financeiro concedido pelo governo do Estado às famílias em situação de vulnerabilidade. O beneficiário contemplado vai receber auxílio creditado em cartão próprio a ser disponibilizado pelo programa para aquisição de gêneros alimentícios e produtos de higiene pessoal, sendo proibida a aquisição de bebidas alcoólicas, produtos à base de tabaco ou outros indicados no regulamento, sob pena de exclusão do beneficiário do programa. O cartão é de uso pessoal intransferível. O que é isso? 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 O que é isso?